A gente vai falar de comida e de arte, de inspiração, de criatividade. Não sei, música é arte, né? Sabemos. E comida é arte? O que você acha? Acho que sim, acho que a comida pode chegar ao patamar de arte, né? E naturalmente, como toda arte, como todo métier de arte, a gente tem que saber distinguir os bons, os brilhantes e as fraudes que existem em todos os mercados, né? Um músico, às vezes, nem é fraude, mas, às vezes, um músico é apenas um técnico. Pode ser isso? Assim como um cozinheiro, pode ser apenas um técnico da cozinha ou pode ser um criador, né? Acho que é um pouco diferente na música. É, porque acho que lida com subjetividades diferentes, né? No caso da comida, especificamente, a coisa do paladar, que acho que é uma coisa que a forjada também se educa, né? Assim como o gosto musical, o gosto para o cinema e tal, é uma coisa que deve ser educada, né? E para isso precisa ter repertório para poder criar senso crítico, para você poder dizer se essa comida é boa ou se o marketing é mais forte do que a própria... O conteúdo. O conteúdo. Como acontece na música, nas artes visuais, em tudo. Mas é que eu acho que a coisa do paladar, ele tem a ver com a origem, né? Ele tem a ver com a própria condição social da pessoa, o que a pessoa teve oportunidade ou não de desfrutar, de experimentar, né? De certa maneira, a gente está aqui falando, mas não é muito diferente, por exemplo, do gosto musical, que você também precisa ter oportunidade, né? Precisa ser exposto, né? Precisa ser exposto às coisas, é. Só se cria mesmo repertório, vocabulário e senso crítico, consequentemente, com a experiência, experimentando. É um papo, assim, que vai muito além de um programa. Sim, é muito profundo. É profundo. Mas é uma conversa que, no meio gastronômico, Bel, acontece muito, né? É, porque não é... Se esse é só um ofício, digamos assim, artesanal, ou se realmente tem uma transcendência artística, o que você pensa? E no Brasil nem é considerado cultura, né? A gastronomia ainda não está nessa esfera, né? Mas eu acho que é um pacto entre o espectador e o artista, né? Então, assim, é a arte se alguém, se um grupo de pessoas começar a dizer que não, isso aqui transcende simplesmente uma experiência gustativa. Ou seja, provoca, incita pensamentos, questionamentos. Eu acho que tem a ver muito com o... Memória. É, com o espectador, assim. Como tem também, né? Enfim, com as outras artes, mas a gastronomia ainda fica num... A gastronomia tem uma coisa curiosa que, sendo arte ou não, o fato é que é a única dessas manifestações da alma humana, da inspiração humana que... Que se come. Não, que só se realiza quando você destrói. Ah, bom. Eu posso ouvir a música, né? E eu não preciso destruir, eu posso ouvir de novo. Agora, como eu vou saber se esse prato, essa criação... Experiência única. É, se isso é uma fraude ou se isso é um único jeito de saber destruindo. E irrepetível, né? Irrepetível. Muitas vezes você come uma coisa saborosa, que é uma experiência incrível, e que você volta a essa experiência... E ela não é a mesma. E não é a mesma. Mas ela não é a mesma por... Por várias razões. Por várias razões. Inclusive pelo criador e pelo consumidor, né? Porque... Pelas companhias e pelo... É isso, assim, um rio nunca é o mesmo rio, porque é outra água, é outra... Enfim, ele sempre vai ser diferente, pode ser um pouco parecido, mas... É, e tem a coisa da surpresa, do impacto da primeira experiência, que isso também se dá com as outras artes. Por exemplo, você vai ver uma peça, um filme, e fica impactadíssimo. Dois meses depois, você leva alguém para ver a mesma... E aquilo já não tem o mesmo impacto, porque tem a coisa da surpresa, do ineditismo, né? Que eu acho que permeia essa coisa da experiência. E se a pessoa ficar muito surpresa, talvez você reviva isso de novo, né? De certo modo, de certo modo. Eu lembro uma época, uma marca de carro, o Citroën, lançou o Citroën Picasso. E tinha outdoors na rua, de quadros inspirados no Picasso, mas feitos com peças de carro, mas é uma coisa meio cubista. Estavam na rua, e qualquer pessoa passava, aquilo não estranhava. Aí você fica imaginando as primeiras obras cubistas do Picasso, o impacto que aquilo causou, o estranhamento e tal. E aí você termina assimilando isso, a civilização assimila e depois, 80 anos depois, vira um outdoor de automóvel e ninguém acha esquisito, né? Sim. Mas assim, o primeiro impacto também é uma coisa de educação. Acho que tem uma dimensão da comida, que é o fato de a experiência de comer ser uma coisa inerente à humanidade. Se você não comer, você morre, você adoece e tal. Então assim, tem uma dimensão que é quase banal, entre aspas, né? No sentido de ser comum, de ser cotidiana, ao passo que a arte, propriamente dita, ou as outras formas de arte, vamos tratar assim, elas ganham uma aura de, quase de uma experiência de alumbramento, mística e tal e tal. O que a comida também, às vezes, pode proporcionar. Pode proporcionar. Certamente, vocês já tiveram, eu já tive e sou capaz de me lembrar de algumas. Então assim, tem uma dimensão que é muito, com perdão do trocadilho, comezinha, assim, cotidiana, do dia a dia, que às vezes você, ah, é só comida. Mas a comida, sim, pode te levar a lugares sublimes, né? Também. A gente ouviu alguns chefes de cozinha sobre essa questão, o que que os inspira a criar alguma coisa, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Inspiração na cozinha pode vir de muitos lugares, talvez na maioria das vezes é do próprio produto, né? Da estação, às vezes é uma técnica recém-incorporada que você quer aplicar e procurar aí sim ingredientes, às vezes é uma demanda específica, então de repente tem o festival do Cambuci e você é convidado a trabalhar com o Cambuci. Tudo pode ser um gatilho para o processo criativo. Na casa dos caboclos, dos ribeirinhos, da minha família, principalmente mesmo de quem eu compro os ingredientes. Eu vejo como eles consomem, como eles lidam com o alimento dia a dia, para onde vai, tanto que eu digo, não reinvento a roda, a roda já existe. Obviamente a gente coloca alguma coisa de técnica, mas eu só coloquei ela com muito respeito na mesa do restaurante e na mesa dos brasileiros. Antes, a minha inspiração era a viagem, eu precisava viajar, viajar, ia em todos os lugares, comia, conhecia um monte de restaurante e tal. E com a pandemia eu senti que eu fiquei muito mais fechada, né? Claro, não viajei e a criação ficou muito mais difícil para mim. E eu comecei a usar muito o Instagram, o Pinterest, tipo, é rede social mesmo, para ficar indo atrás de referência, de tendência, de chefes lá fora e tal. Então hoje eu posso dizer que a minha maior fonte de inspiração estão nas mídias sociais. É muito louco, mas é a verdade. No seu caso, Bel, você tem um processo criativo antes de criar um prato, por exemplo? Ah, tem alguns, né? Eu acho que existem vários estímulos, assim. Pode partir de um ingrediente, você se apaixonar por um ingrediente. Enfim, sei lá, uma fruta nativa brasileira. Pode ser cultura brasileira. Eu acho que alguns menus meus do clandestino foram inspirados na cultura brasileira. Por exemplo, dos orixás, na cultura e na religião do candomblé e comida de santo me inspiraram a fazer esse menu. Pode ser, às vezes, uma outra arte. Você vai ao cinema, ouve uma música e aquilo te coloca num canal, assim, diferente e, de repente, vem um prato. Assim, acontece. Já me aconteceu. E eu não estava numa feira. Eu não estava experimentando um produto. Eu não estava nem na cozinha. E, às vezes, vem. Simplesmente acontece. Só por abrir esse canal da... Não sei se é da... É um pouco pretencioso falar que é da arte, né? Não, não. Mas eu acho que... É o mesmo canal. É, eu acho que está aqui, assim, sabe? Ele acontece, assim. Ele não... Tem um tanto que é inexplicável, assim, né? Misterioso. É, epifânico. Eu tenho um amigo, um compositor, que ele fala que as músicas estão aqui, ó. As melodias, as harmonias, as notas estão aqui. E se você tiver com os canais certos, abertos, você vai... Alguma técnica, né? Exatamente. Acho importante ter técnica. É óbvio que a técnica, ela te facilita, né? Esse ouvir, esse entender do que está acontecendo. Não, e até... Eu falei do Picasso, porque o Picasso era um pintor acadêmico muito bom quando jovem, né? Aliás, o Salvador Dalí, eu fui no Museu Dalí, em Cadaguez. Sim, já fui também. Na... Na Catalunha. Na Catalunha. E eu fiquei maravilhado por ver os quadros dele de jovens, que eu acho melhor do que... Eu acho que ele é meio... Enfim, esses quadros realistas dele, assim, não me encantam tanto. Mas ele era um pintor incrível, né? Então, a técnica é fundamental. Para o cara fazer desenhar que nem criança, que nem o Miró, ele precisa primeiro saber desenhar que nem adulto, né? Claro. O domínio da técnica é importantíssimo para você conseguir expressar até a não técnica, caso seja... É repertório, né? Eu acho que é importante. A gente consegue ir mais longe, assim. Agora, tem um aspecto interessante que talvez também seja subjacente a todas as artes. No caso da gastronomia, é muito, muito, muito marcante, que é o fato de que ninguém faz um... Assim, nenhum artista, nenhum criador, digamos assim, um cozinheiro, um grande chefe, ele não faz aquilo só para ele fluir sozinho. Quer dizer, em geral, eu imagino que um grande cozinheiro, ele sempre faz isso pensando em cantar alguém, em alimentar alguém, em fazer uma coisa para alguém. Nunca é uma arte humanística, digamos assim, né? Para ser feito sozinho para ele próprio. Talvez em outras artes também. Não sei se quando você compõe uma música, você primeiro pensa na sua relação com os deuses da música, ou se, ao mesmo tempo, você também está pensando em quem você vai brindar com essa... Se as pessoas vão se alegrar ou vão se inquietar, ou se você vai incomodar, se você... Eu acho que todas as artes têm um pouco de doação, né? Eu acho que sim. Eu acho que a arte só se completa, a criação de qualquer arte só se completa com compartilhamento. Pode ser uma visão um pouco romântica, mas, enfim, é o que eu tenho. É lindo compor, por exemplo, para falar do meu métier, do meu ofício, é lindo compor. Eu quero sentir alegria por ter compor, eu quero sentir orgulho de ter feito aquilo, mas é vazio. Sim. Vou mostrar aqui para a minha família, para os amigos mais próximos, eu preciso compartilhar. Se as pessoas cantarem, mais lindo isso ainda, maior fica a experiência e tal. Então, eu acho que, no caso da cozinha, embora não seja cozinha profissional, mas eu acho que é mais ainda necessário... O que adianta? Uma linda comida, um belo prato, maravilhoso, saboroso, que ninguém comeu, que ninguém experimentou, usufruiu, né? Eu acho que... A gente quer proporcionar o... Não, quer proporcionar prazer, quer proporcionar alegria, uma experiência diferente qualquer, né? Você quer se comunicar, comunicar... Em relação ao clandestino, aconteceu algumas vezes, assim, de ter um propósito mesmo. Por exemplo, o menu dos biomas era falar sobre produtos nativos daquele bioma e a importância de preservar aquele bioma e fortalecer cadeias produtivas daqueles produtos. A gente pode ter também uma mensagem, mas eu queria proporcionar prazer, né? Isso me faz lembrar uma coisa que a minha filha falou, que é uma cantora, compositora, Marina Mello, cujo primeiro disco teve a honra de contar com a participação generosa do Zeca Baleiro. E a Marina fala uma coisa interessante, que ela escrevia muito, tinha desde adolescente cadernos de poesia. Depois de escrever e escrever, ela foi estudar música, começou a compor, foi estudar arduamente numa escola muito pesada e tal. E aí, finalmente, depois de escrever e compor as melodias, ela resolveu ser cantora. E ela tem uma voz linda, mas ela fala assim, eu resolvi ser cantora pra poder comunicar pros outros as coisas que eu tava criando. Quer dizer, acho que se ela só ficasse escrevendo sozinha, ia ser frustrante. Então ela virou cantora pra poder transmitir pros outros. É comum a muitos artistas da música, né? Eu próprio comecei escrevendo também, minha família era uma família que cultuava a coisa da escrita e tal. E eu e uma irmã um pouco mais velha que eu, a Lúcia, que também virou escritora, poeta e tal, a gente começou escrevendo. Mas aí, quando você descobre o poder da canção, que é, em certa medida, literatura, né? Porque é metade poesia e metade música, é um poder muito grande. A canção tem uma fluência que talvez nenhuma outra arte tenha. Você ouve música até involuntariamente. Você tá aqui, toca no rádio, toca no saguão... É um canal diferente. E é um canal diferente. Diferente de ir ao cinema, diferente de ir ao teatro, todo esse ritual de comprar um livro, precisa de um suporte. A música está dada, está dada. Ela é muito emocional. Até quando você não quer ouvir, você ouve. Sim, sim, sim. E tem alguém batucando, alguém ali embaixo. Quando você espera alguma coisa, tá batucando, é música. O taxista tá suviando e tal. Então, assim, é uma forma de se comunicar que é muito fluente. Então, muita gente, eu conheço vários, que migraram da coisa só literária, né? Do poema literário pra canção. Porque fica fascinado com esse poder de comunicação, que é muito mais direto, né? Bom, agora a gente vai passar da música, da gastronomia, pra literatura e gastronomia. E falar de livros sobre a cozinha nordestina que estão saindo no Brasil. Mas vai ser no próximo Dó. Sai daí! Dó. 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 Legenda por Sônia Ruberti